Pra você que está me acompanhando aqui no programa do Tanilo, muito obrigado pela sua audiência. Quero trazer pra você agora a notícia sobre o pedágio da cidade de Jacarezinho. Tema polêmico, inclusive, onde os valores aí, preste bem atenção, pra você que usa aquele trecho ali, valores reajustados, que não agradaram em nada. Pra você que está acompanhando aqui o nosso programa do Tanilo, vou trazer pra você essa matéria, bem rapidinho, inclusive, na voz de Emerson Santos pra você, aumento do pedágio, aumento das tarifas, na cidade de Jacarezinho ali, pedágio de Marques dos Reis, confirma, Emerson? Pedágio de Marques dos Reis com reajuste, e você acompanha os detalhes e também os valores atualizados nessa reportagem na tela do programa do Tanilo, olha só. A Triunfo Econorte, concessionária responsável pelos pedágios de Jacarezinho, Jataizinho e Sertaneiro, No norte e noroeste do estado do Paraná, anunciou na noite desta segunda-feira, dia 9, que o reajuste das tarifas de pedágio começa a valer a partir da zero hora desta terça-feira, dia 10, o que deve impactar mais uma vez a região de Ourinhos, que faz divisa com Jacarezinho no norte pioneiro. O valor dos automóveis sobe dos atuais R$ 21,90 para R$ 22,70. A Triunfo Econorte divulgou a tabela completa com todos os valores. A Triunfo Econorteful